Qual cidade mais impressionante na Antiguidade Tardia? Discutimos o layout urbano e edifícios das três grandes cidades do Império Romano Tardio por volta do ano 400 d.C. Estas eram Roma, a cidade eterna onde tudo começou, depois a Nova Roma, Constantinopla e Alexandria, a capital intelectual. E nesta comparação, quero incluir a outra grande cidade do Império, Antioquia. Cada uma das cidades mencionadas era incrivelmente esplêndida além da crença em seu auge, mas qual delas teria parecido mais magnífica para um viajante do ano 400 d.C.? Qual era maior naqueles tempos e qual deles ostentava os edifícios mais monumentais? Bem, ao longo deste vídeo veremos que responder a essa pergunta não é tão simples quanto imaginamos. Para mim, os primeiros 400 anos é a última vez na história romana onde ainda havia algum semblante de glória e esplendor por todo o Império. No ocidente, Estilicho derrotou Radagaisus e seu enorme exército de várias tribos germânicas, duas vezes em 405 e uma última vez em 406. Ele também venceu Alarico e seus Visigodos em 402. Uma estátua de Estilicho havia sido erguida no Fórum de Trajano em Roma para comemorar essas vitórias, e o poeta Claudius Claudian escreveu um panegírico em Honra de Estilicho. No leste, os godos haviam sido expulsos de Constantinopla, e a perigosa insurreição de Tribigil e Cainas, onde o leste chegou perigosamente perto de Cair, foi vencida. Houve por último um momento de triunfo nos impérios romanos do Ocidente e do Oriente, e durante aqueles dias, havia cidades muito impressionantes que refletiam esse estado, onde Roma brilhava pela última vez. As maiores cidades do Império naqueles dias eram Roma, Constantinopla, Alexandria e Antioquia. Roma, é claro, mesmo no ano 400 d.C., ainda era de longe a maior. A velha cidade venerável, onde tudo começou em 753 a.C., 1.153 anos antes, agora tinha crescido para o tamanho completo. Todos os projetos de construção concluídos. O último projeto de construção secular da Roma Antiga foi o aumento da altura das muralhas aurelianas para 16 metros, esta formidável muralha defensiva que abrangia a maior parte da área urbana da cidade eterna. As portas da cidade aumentaram em tamanho e reforçadas, e a tumba de Adriano incorporou-se às muralhas como fortaleza. Isso foi feito nos anos 401 e 402. Em 403, Roma veria um dos últimos triunfos imperiais, para celebrar a vitória de Estilixo sobre Alaric. Em resumo, os anos até 406 d.C. foram os últimos anos bons na cidade de Roma por muito tempo. Um viajante naquele ano teria encontrado uma cidade magnífica. A população em 400 d.C. ainda era de 800 mil habitantes, e assim Roma ainda era a maior cidade de todo o Império Romano tanto no oeste quanto no leste. A queda acentuada da população só começou com as três sacas de Roma no século V. Eu falei sobre o estado de Roma após os três saques neste vídeo aqui. Embora os templos greco-romanos tenham sido mandados fechar pelos imperadores cristãos do Império, ainda estavam de pé e intocados pelo tempo. Sim, as estátuas interiores dos antigos deuses haviam sido removidas ou as portas de entrada simplesmente permaneceram fechadas para que o interior se acumulasse poeira, mas o exterior dos antigos templos ainda estava muito intacto. Só templos em ruínas irrecuperáveis eram usados como material para construir igrejas cristãs. Mas, em 400 d.C. ainda havia poucas igrejas em Roma. A cidade era predominantemente dominada por a arquitetura da Era Pagã. Mesmo nessa época, você teria visto templos e edifícios clássicos greco-romanos por toda parte. E, claro, acima de tudo, o Templo de Júpiter Ótimo Máximo no Monte Capitolino estava imponente, as telhas de bronze dourado brilhando ao sol ainda tão magníficas quanto sempre. E se você é um fã de Roma como eu e está procurando um presente de Natal, o jogo de tabuleiro rota da loja SPQR pode lhe interessar. Este antigo jogo romano foi encontrado esculpido em incontáveis pedras por todo o antigo Império Romano e agora você pode jogar como os romanos faziam, graças à loja SPQR. Mas a loja SPQR também cria réplicas de vários outros itens romanos, como anéis, pingentes, moedas, atributos e terracotas. Com o meu link na descrição e no comentário fixado e digitando Majorianus, você pode obter 10% de desconto em cada compra. Então não hesite porque isso é de alta qualidade, feito à mão, o que a loja SPQR está construindo, o presente perfeito para você ou para alguém que você conheça que possa estar interessado na história romana. Então, retornando a Roma, quantos prédios a Cidade Eterna tinha em 400 d.C.? De acordo com dois documentos antigos, a Notitia Urbis Romai e o Curiozum Urbis Romai, Roma possuía naquela época oito pontes sobre o Tibre, 19 aquedutos, 4 mil estátuas, 1.797 palácios particulares, alguns palácios imperiais, na verdade um complexo de palácio imperial na colina do Palatino e 46.600 edifícios de apartamentos chamados Insulai. A cidade se orgulhava de edifícios realmente magníficos, como o Amfitetrum Flavium, mais conhecido como Coliseu, porque ficava perto de um colosso gigante, incontáveis templos, sendo o maior deles o Templo de Vênus e Roma, 856 banhos pequenos, 11 banhos públicos gigantescos, 28 bibliotecas públicas, dezenas de bibliotecas particulares, muitos circos, sendo o maior deles o Circo Máximo, muitos anfiteatros e 24 igrejas de tamanhos variados. Mas apenas uma, a Sente. A Basílica de São Pedro era muito grande. E tudo isso em uma área de 14 quilômetros quadrados, pois era a área abrangida pelas muralhas aurelianas, embora seja necessário notar que a área urbana era muito provavelmente maior, já que a cidade cresceu além das muralhas aurelianas em algumas partes, de modo que de 14 a 20 quilômetros quadrados de área urbana. Assim, pela sua grandeza, população e número de edifícios, Roma teria vencido. Mas espere, não é tão fácil, pois agora havia uma nova Roma, mais tarde chamada Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente em 400 d.C. Esta magnífica cidade deve, naqueles dias, já ter alcançado uma população de 400 mil pessoas, com um pico estimado de 500 a 600 mil, mas esse pico não foi alcançado até o reinado de Justiniano. O layout da cidade era muito diferente do de Roma, e estava estrategicamente muito melhor protegido, cercado por três quartos de água e a oeste pelas muralhas terrestres de Teodósio. Embora necessário notar que em 400 anos antes de Cristo, as paredes não estavam concluídas, a construção começou apenas em 404 anos antes de Cristo. A cidade era como Roma, construída em sete colinas e também dividida em 14 regiões, e as muralhas terrestres de Teodósio mais tarde abrangeriam 14 quilômetros quadrados de área urbana, muito semelhante à de Roma. No entanto, a maior parte da área entre as muralhas constantinianas e teodosianas era terra de pasto, portanto, a área urbana real de Constantinopla era menor do que a de Roma, possivelmente cerca de 10 quilômetros quadrados. Temos um bom documento que nos conta como Constantinopla deve ter sido magnífica naqueles tempos, nomeadamente a Notitia Urbis Constantinopolitane. A cidade se orgulhava de cinco palácios imperiais, 14 grandes igrejas, oito banhos públicos, 153 banhos privados, quatro grandes foras imperiais, duas casas do Senado, dois teatros, quatro portos, quatro cisternas, quatro ninfaia, 4.388 domus ou edifícios palacianos, um colosso, um circo, ou seja, o hipódromo, e alguns templos no antigo capitolium da antiga cidade de Bizâncio. Não sabemos quantas insulaia ou prédios de apartamentos Constantinopla tinha, mas provavelmente menos do que Roma. Agora, apenas pelos números, Constantinopla perderia para Roma, no entanto, o layout incrivelmente inteligente e fortificações de Constantinopla tornaram-na uma fortaleza inexpugnável. Ademais, com quatro portos, Constantinopla podia ser sustentada pelo mar durante cercos terrestres, tornando-a estrategicamente superior à antiga Roma devido à sua capacidade de resistir a várias tentativas de cerco. Ademais, mais igrejas grandes surgiram, então a nova capital ganhou em termos de tamanho da arquitetura cristã. No ano 400, a cidade parecia menos pagã que a antiga Roma, mas mais cristã. A igreja dos santos apóstolos teria sido muito magnífica tanto em tamanho quanto em decoração, já que a Gia Sofia ainda não havia sido construída. Em 400 anos antes de Cristo, mesmo fechados, os antigos templos pagãos na antiga Ágora de Bizâncio provavelmente ainda estavam de pé. Então esses foram os últimos anos em que Constantinopla ainda oferecia uma interessante mistura de arquitetura clássica greco-romana e nova cristã, algo que Roma daquela época ainda não oferecia, pois era muito mais clássica greco-romana. Mas é claro, também havia Alexandria. Por volta do ano 400 anos antes de Cristo, Alexandria ainda provavelmente tinha uma população de 500 mil, mas também poderia já ter sido menor nessa época, já que dizem que a peste de Cipriano, no século III, reduziu pela metade a população dessa magnífica cidade. E não se sabe se a cidade alcançou novamente o seu antigo pico populacional de 500 mil antes da conquista muçulmana. Alexandria ganha claramente, no entanto, em relação à maior cidade antiga de maior duração. Muito antes de Constantinopla crescer, e muito antes mesmo de Roma ter centenas de milhares de habitantes, Alexandria já tinha alcançado 500 mil. Todas as estruturas magníficas e imponentes que conhecemos já haviam sido concluídas até meados do século III antes de Cristo. Alexandria era o centro intelectual do Império Romano, e isso ainda era o caso em alguma medida mesmo em 400 depois de Cristo. Em seu auge, esta cidade tinha o farol mais alto do Império Romano, que era ao mesmo tempo a estrutura mais alta do mundo naquela época, se você não contar as pirâmides de Gizé, e a maior biblioteca do mundo antigo, a famosa Biblioteca de Alexandria. O farol de Alexandria tinha mais de 100 metros de altura. As estimativas variam até 180 metros, e em 400 depois de Cristo esse prédio já tinha cerca de 650 anos e ainda estava em excelente condição. Ele permaneceu até a Idade Média Tardia, quando foi destruído em grande parte por vários terremotos. Quanto à Grande Biblioteca, é desconhecido se ainda estava de pé em 400 depois de Cristo. É provável que tenha sido destruído nas grandes guerras civis da crise do século III. Mas se ainda estivesse de pé, deve ter já muito diminuído, e seus dias de glória já eram coisa do passado. Para piorar ainda mais, o Serápio de Alexandria, aquele magnífico templo que serguia sobre a cidade, foi vandalizado e demolido por ordem do zeloso cristão religioso Teófilo de Alexandria em 391 depois de Cristo. Então, por volta do ano 400 depois de Cristo, a maioria dos monumentos grandiosos do auge de Alexandria, como o Serapion e a Biblioteca, provavelmente já estavam em ruínas. Apenas o farol ainda se erguia sobre a cidade. Apesar de tudo isso, a cidade ainda deve ter parecido muito magnífica, com muitos anfiteatros, um hipódromo, muitos edifícios de estilo ínsula, uma grande rua que atravessa toda a cidade do oeste ao leste, impressionantes muralhas da cidade, muitos banhos, muitos foros imperiais e muitos templos greco-romanos ainda de pé. Talvez não fosse tão esplêndido como em seu auge, mas ainda era um espetáculo para se ver e muito grande, mesmo tão tarde quanto 400 depois de Cristo, cobrindo uma área de cerca de 10 quilômetros quadrados. E, é claro, havia Antioquia. Dessas quatro cidades, Antioquia era a menor, mas não devemos nos deixar enganar pelo tamanho, pois a cidade ainda era extremamente impressionante. Até 400 antes de Cristo, Antioquia possuía 700 anos, sendo a mais jovem dentre as cidades citadas. A população de Antioquia é estimada em um pico de 250 mil habitantes, embora algumas estimativas exageradas cheguem a 500 mil. Porém, 250 mil sou a mais realista, o que provavelmente ainda existia por volta de 400 antes de Cristo. Esta cidade tinha um layout muito diferente das outras cidades, pois foi construída diretamente adjacente às montanhas e dividida pelo rio Orontes em duas partes. Uma ilha que continha um grande circo, um estádio ou anfiteatro, um palácio imperial e grandes banhos públicos, enquanto a parte principal da cidade estava localizada no lado adjacente à área montanhosa. Assim como em Alexandria, uma grande rua principal passava pela cidade, e havia muitos antigos templos e foros gregos romanos ainda de pé intocados em 400 antes de Cristo. Curiosamente, Antioquia não testemunhou choques violentos entre os adoradores cristãos e greco-romanos, como em Alexandria. Na verdade, os antioquianos são um dos exemplos positivos de convivência pacífica entre a nova e a antiga fé no Império Romano. Portanto, em 400, encontraríamos diversos templos greco-romanos antigos ainda completamente preservados. Mas, como em muitas outras cidades do Império, os templos aqui também haviam sido ordenados fechados por Teodósio. Até o século IV, várias igrejas surgiram, e essa cidade ofereceria uma mistura interessante de velho e novo, de arquitetura greco-romana clássica e novas basílicas cristãs. No centro da cidade, havia um fórum oval, o Fórum de Valens, e toda a cidade era cercada por impressionantes muralhas da cidade que chegavam ainda mais alto na encosta. A parte insular da cidade também possuía muralhas e conectava-se à cidade principal por cinco pontes. A área total da cidade abrangida era de cerca de 3 km², ou seja, cerca de um quinto da área de Roma dentro das muralhas de Aurélio, confirmando nossa suspeita de que 500 mil habitantes poderiam ter sido um número exagerado e 250 mil poderia ser mais preciso. Aos olhos de um viajante no ano 400 d.C., a cidade teria oferecido uma visão ainda incrível, rivalizando com Alexandria, Constantinopla e até mesmo Roma. Qual cidade mais impressionante em 400 d.C.? Para mim, seria Roma, mas é claro, isso é bastante subjetivo. Roma tinha a maior acumulação de edifícios incríveis e um tamanho gigantesco para uma cidade tardia antiga, mas é claro que posso entender completamente se alguém preferir Constantinopla, Alexandria ou Antioquia. Constantinopla certamente ganha em relação à sua incrível localização estratégica, que a tornou virtualmente inexpugnável, Alexandria com sua louca torre de antiguidade, o Farol, e Antioquia com seu fascinante paisagem entre montanhas e um rio. Qual das quatro cidades seria sua cidade grande favorita do Império Romano Tardio? Deixe-me saber na seção de comentários. Em vídeos futuros, também daremos uma olhada em outras cidades interessantes do Império Romano Tardio, como Atenas, Midiolanum, Arilat e muitas outras. Por favor, curta e se inscreva para não perder vídeos futuros sobre a intrigante era do Império Romano Tardio. E, por favor, apoie meu trabalho no Patreon ou na associação do YouTube, já que a sustentabilidade deste canal depende do seu suporte. Este canal não funcionária sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de alguma forma. Obrigado, amigos. Se interessar uma comparação detalhada entre Roma e Constantinopla, assista ao vídeo aqui, Canto Superior Direito. Mas se quiser aprender mais sobre Alexandria no auge do Império Romano, assista a outro vídeo no Canto Inferior Direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Obrigado e seja bem-vindo.